O Conselho Nacional da Juventude aposta na parceria para fazer com que mais jovens concretizem o sonho da casa própria com alguma facilidade. Há novas garantias no quadro dessa parceria. O CNJ ganhou 85 casas para colocar à disposição dos jovens em regime de venda de crédito. No âmbito da responsabilidade social, o Conselho Nacional da Juventude visitou o projeto habitacional no condomínio Hortência Vila, localizado no município de Viana, com o intuito de recolher informações sobre a conclusão das casas para a posterior entrega aos jovens. A responsável da Wangol Grupo, empresa encarregue da construção do condomínio, explicou que foram construídas 145 casas. Em total, temos 85 disponíveis para o setor de juventude, mas este projeto tem um total de 142 casas mesmo. Nós visitamos aqui o projeto habitacional da empresa Yango Group porque há um interesse da empresa em poder pôr à disposição do Conselho Nacional da Juventude de cerca de 85 habitações para que essas habitações possam servir para moradias de jovens com algum rendimento financeiro acentuado. A juventude em geral, desde que o jovem tenha um emprego, ganhe um salário bom, um salário acentuado, permita-me a expressão, ou um jovem empreendedor, um jovem empresário, um jovem comerciante. Portanto, o importante é que as métricas definidas pelo Banco Caixa Angola venham a ser cumpridas por parte do jovem, porque as habitações serão vendidas a 80 milhões de coanzas. Ao Conselho Nacional da Juventude, foram entregues 85 casas que, posteriormente, vão estar disponíveis à juventude em geral. Fruto das relações que temos com o Banco Caixa Angola, vamos encaminhar vários jovens para que esses sejam os detentores dessas habitações e o Banco Caixa Angola poder os descontar ao longo tanto da sua vivência até poder ter a titularidade definitiva da habitação. Para a aquisição das casas, é necessário que o jovem interessado tenha conta no Banco Caixa Angola, parceiro do projeto. As residências vão ser pagas no formato de renda resolúvel. Vamos depois sentar com o Banco Caixa Angola para fecharmos as modalidades de desconto e os timings a serem adotados para que o jovem tenha a titularidade definitiva da respectiva habitação. Não foi dada uma data para a distribuição das residências. Isaías Calunga disse que o CNJ vai reunir com o Banco Caixa Angola para então acordar de que forma o desconto será feito.